Música 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 O prazer aqui tocar no Recbeat foi massa Debaixo de uma chuva, amigo E a galera ficou dançando Muito feliz, a gente está muito satisfeito com o show Música Música Muita banda bacana, muita banda diferente Isso é o Recbeat, isso é o Carnaval de Recife Música Música É um prazer estar aqui no Carnaval de Recife Tem música eletrônica, tem rock Hip-hop, coisa tradicional Música De surpresa apareceu o Léo Gunderman, que é um puta cara bacana. Foi um show de carnaval, significa brincadeira, jam session. Viste sempre em coisas novas, diferentes, não tão comerciais. Agora a gente deu um passo à frente e a gente trouxe também o que se produz na América Latina. Eu vim tocar a Rake Beat como original Hamster, embajando desde Chile, mostrando um pouco do que fazemos em Chile. Com isso, o acitone, o reggaetone, o kuduro, o tecno, o funk. E é sensacional, tá tocando durante o carnaval também. Trouxeram bandas da América do Sul, que eu tô muito curioso de saber o que os sul-americanos, hermanos, andam pensando, andam fazendo. Eu não falo português, mas estou tentando. Meu Deus. Desculpe. Para nós foi uma grande surpresa olhar tanta diversidade musical. Bem-vindo ao Contraladeira. Nada na cabeça, se juntaram um rapaziada que tinha nada pra fazer. Aí a gente resolveu investir todas as nossas economias nesse projeto. E esse projeto, a cada ano, vem saudando a pernambucanidade legítima. Representar esse grande detalhe apendicítico da nação, que é Pernambuco. Enquanto a ladeira nasceu e existe pra isso. Todo ano ele morre, mas aí um ano é muito tempo da saudade e a gente ressuscita. Todo ano é o último ano, quando tá vendido pra uma cerveja. geração entrada na sua Bouff, né? Levante e se jogou Знаção. E value, desculpa! No 패onalas de também, no arateira. Na minha boca e na料理 e no mon jogamento do site, e lá tenho umachenma bathtub. para uma população de carnaval, um povo que está esperando sempre uma música para dançar. Tanto o recbeat como vários festivais aqui de Pernambuco têm o talento de unir coisas que parecem completamente excludentes. Estou meio zureta do show porque foi meio chuvoso e com muita energia. Uma mulher lambeu a minha axila. Aquela moça ali, aquela moça de peruca. Minha axila francesa. Ela lambeu, 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 lambeu. Sem essa coisa pejorativa, sabe, de festinha ploc, trash dance, que eu acho horrível, acho uma falta de respeito. Os ritmos, as pessoas, elas se misturam. A galera do hip hop trabalha com o pessoal de brega, de samba. Não tem facções, não tem tribos aqui. Acho que isso é o que causa o diferencial, o que é maravilhoso. É o que diz uma mulher, que chegou bem rapidinho. É o que faz o almoço, acho que tem tempo ou não saudinho. Então, vai dizer, peraí, 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 peraí. Puxa, não, peraí um pouquinho? Puxa, não, peraí, 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 peraí. Puxa, não, peraí. Puxa, não, peraí, peraí, peraí. Puxa, não, peraí. Foi na apresentação do Hackbeat que a imprensa batizou a banda de Cordal do Fome Cantado e a gente assumiu esse nome. Eu senti que os meninos queriam fazer esse show, eu também queria. Então a gente está trazendo o Codé para fechar e a gente arredondar esses dez anos de banda e de parceria com a banda também. Comemorar hoje dez anos aqui com essa rua lotada é muito emocionante.